Eu avisei você não quis, agora tá arrependido A melhor coisa que eu fiz foi sentar pro seu amigo Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer O seu amigo fode, 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 fode Melhor que você é o seu amigo Fode, 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 fode Melhor que você é o seu amigo Fode, 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 fode Melhor que você Já tava me monitorando, não sai do meu Instagram Pergunta pro Caio, pro Guilherme, pro Cauã O seu amigo fode, 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 fode Melhor que você é o seu amigo Fode, 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 fode Melhor que você é o seu amigo Fode, 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 fode Melhor que você Já tava me monitorando, não sai do meu Instagram Pergunta pro Caio, pro Guilherme, pro Cauã É como diz aquele ditado, né? Se teu ex te fodeu, foda ele numa foda bem louca comigo DJ Paulinho, DJ Paulinho De novo, tá? Surta, porque a turé é obrigação Eu avisei, você não quis, agora tá arrependido A melhor coisa que eu fiz foi sentar pro seu amigo Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer O seu amigo fode, 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 fode Melhor que você é o seu amigo Fode, 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 fode Melhor que você é o seu amigo Fode, 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 fode Melhor que você Já tava me monitorando, não sai do meu Instagram Pergunta pro Caio, pro Guilherme, pro Cauã É como diz aquele ditado, né? Se teu ex te fodeu, foda ele numa foda bem louca comigo DJ Paulinho, DJ Paulinho De novo, tá? Surta, porque a turé é obrigação